E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, desde já peço a você que não é inscrito Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal E a gente vai falar claramente sobre o jogo de hoje que aconteceu entre Esporte e Vila Nova na Ilha do Retiro Acabou nesse instante o jogo do Esporte contra o Vila Nova Então fique ligadinho que a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse jogo E é isso mesmo galera, a gente vai falar sobre esse jogo do Esporte Mas desde já, já peço a você que não é inscrito, se inscreva aí, deixe seu like E o Esporte enfrentou o Vila Nova pelo segundo jogo da Série B O jogo que estava atrasado, a segunda rodada que estava atrasada do Esporte O Esporte ainda tem o primeiro jogo da Série B que está atrasado também contra o CRB Mas hoje o Esporte enfrentou o Vila Nova pela segunda rodada da Série B E o Esporte acabou vencendo o Vila Nova por 1x0 Não foi um jogo fácil para o Esporte, foi um jogo bem truncado Um jogo onde o Vila Nova tinha suas propostas de jogo E aí o Esporte veio tentar buscar, o Esporte foi buscar essa vitória dentro de casa Que é muito importante para o Esporte estar vencendo fora de casa, vencendo em casa Para dar esse tipo de harmonia ao time E chegar ao G4, onde o Esporte está agora na terceira colocação com 24 pontos E ainda tem o jogo atrasado contra o CRB Se o Esporte vencer, assuma a liderança da Série B Então, a gente vai falar um pouco sobre esse jogo, o que foi que aconteceu nesse jogo Desde já eu já venho a dizer que, como sempre eu venho falando aqui nos meus vídeos O Esporte está entrando muito desatento no primeiro tempo O Esporte começou muito abaixo no primeiro tempo O time do Vila Nova teve boas chances de ampliar o placar E nenhuma jogada, nenhum erro de jogada do Esporte O Vila Nova conseguiu até fazer um susto na equipe do Esporte E nos seus torcedores, que estavam até na Ilha do Retiro Mas, mas a zaga do Esporte conseguiu reverter a situação E quem salvou? Quem foi? Rafael Thierry Rafael Thierry estava lá, tirou a bola que ia diretamente no gol Do jogador do Vila Nova Que o Rafael Thierry tirou com o peito O cara que salvou o Esporte hoje também foi o Rafael Thierry Antes desse lance, em um cruzamento de escanteio O jogador do Vila Nova ainda conseguiu desviar Mas o Renan estava bem colocado, bem atento E tirou também o gol do Vila Nova Mas aí também o Renan desatento Quase também que dava uma bobeira A bola escapuliu ali A sorte é que ele estava bem à frente Da área, estava lá na frente da área E conseguiu ainda reverter a situação E aí o Esporte começou sim a encaixar A ter um pouco mais de tranquilidade Depois que levou esse susto O Esporte parece que se acalmou E aí o Esporte começou a fazer as jogadas O Esporte estava jogando muito pelo lado direito A bola que o Esporte precisava Não era só pelo lado direito O jogo do Esporte estava se concentrando muito ali daquele lado O Vila Nova parece que estava entendendo esse jogo E estava matando essa jogada do Esporte E aí numa jogada, incrível que pareça Eu estava falando aqui com a minha esposa Muda essa jogada para o lado esquerdo Muda essa jogada para o lado esquerdo O Igor Cairu estava abrindo muito a ponta Dando indicação para a jogada Para aquele lado de lá Do lado esquerdo E aí a jogada virou de lado Foi para o lado esquerdo Fez toda a diferença Essa bola teve para o lado esquerdo E aí dentro da área estava o Vagnilov E aí a bola volta para o lado direito E aí o Fabrício Daniel Jogou muito bem hoje Jogou muito bem o Fabrício Daniel Fez um cruzamento Rasteiro por baixo Fez um cruzamento por baixo E aí o Joginho deixou a bola passar E aí o Vagnilov, meu amigo O Vagnilov, 39 anos Você não pode deixar um cara tão experiente Como o Vagnilov sozinho dentro da área Deixou o cara mata Matou, botou na bochechinha da rede ali Botou ali gol do Esporte Aos 24 minutos do primeiro tempo E aí, querendo ou não Abriu mais o time do Vila Nova Fez o Vila Nova tentar E buscar mais ainda o placar E aí o time do Esporte Bem encaixado Até tentou sim Mas em um jogo Tão truncado Tão fechado A gente sabe que o Claudinei Oliveira Ele tem esse tipo de jogada Eram três gols Que o Vila Nova tinha sofrido Nessa Série B Esse que o Esporte fez hoje Que garantiu a vitória ao Esporte É o quarto gol Que o Vila Nova sofreu Nessa Série B E aí começou A movimentar o jogo O Esporte começou A ter um pouco mais de calma Com a bola E aí foi tentando Foi tentando Terminou o primeiro tempo 1x0 E o Esporte não mexeu O Esporte não mexeu O Esporte tentou Tentar buscar o resultado Ainda mais Mas ainda com O time que tinha Que realmente Estava jogando bem Estava entrosado O time O Igor Cairuz Ele Eu acho que ele É o titular Daquele lado Do lado esquerdo O Igor Cairuz É aquele Aquele cara Do lado De lá E aí Tentou De tudo que é jeito O Esporte Abrir o placar Não conseguiu Abrir o placar O Claudinho Oliveira Fez substituições O time do Vila Nova Tentou arriscar Mais ainda Chegou Até ter Mais Mais finalizações Do que o próprio Esporte Nesse segundo tempo E aí O Esporte Bem encaixado Bem treinado Bem fechadinho Ali Conseguiu sim Fazer Com que O Vila Nova Não fizesse Tanto risco De abrir o placar Teve Teve alguns momentos Que O Vila Nova Até conseguiu Chegar ao gol Mas não Com tanto perigo E aí O Claudinho Oliveira Fez suas mexidas O Enderson Moreira Também Fez suas mexidas Tirou O Igor Cairuz Colocou o Filipinho Porque também O Igor Cairuz Também já estava cansado Tirou O Vagner Love Colocou O Gabriel Santos Que é um jogador Muito veloz Além de alto É muito veloz Ele entrega-se muito Corre muito também O Gabriel Santos E aí No primeiro Praticamente No primeiro lance Do Gabriel Santos Ele faz uma falta Já recebe um cartão amarelo Mas No lance depois O Gabriel Santos Ele Tentou Até dominar a bola Para tentar bater Mas aí Viu O Filipinho Chegando Ali Para bater E tocou Para ele O Filipinho Bateu todo Desengonçado ali Bateu errado Na bola Mas bateu Num No jogador Do Vila Nova E acabou Entrando E aí O ponto Que eu quero chegar É que O Gabriel Santos Eu não vejo Não vi como falta O árbitro Deu falta No jogador Do Vila Nova Mas eu não vi Aquela mão Que tirasse o jogador Do Vila Nova Da jogada E aí Eu fiquei me perguntando Para que serve A arbitragem de vídeo Para isso Para nem sequer Nem sequer Pedir Ou Falar para o árbitro Que não teve Um lance É assim Mas Ainda bem Que não comprometeu O resultado Que o esporte Fez Nesse 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 jogo Hoje E aí O esporte Entra No G4 Como falei Logo cedo Se o esporte Vencesse Esse jogo Hoje Entraria no G4 Tiraria o Vila Nova Do terceiro lugar E entraria No lugar Do Vila Nova Esporte Tem 24 pontos Está em Terceiro lugar O primeiro colocado O novo Horizontino Tem 26 pontos É o primeiro colocado Da série B O segundo É o Vitória Tem 25 pontos E aí o esporte Está em terceiro lugar Com 24 E o Vila Nova Em quarto colocado Tem 24 pontos Por que o esporte Entrou nesse G4 E tomou a vaga Do Vila Nova Que tem também 24 pontos Porque o esporte Conseguiu Fazer essa Façanha De ter Um jogo A menos Não porque o esporte Quis Porque estava participando De muitos De muitos campeonatos Chegou a muitas Finais E aí O esporte Ficou com esses Dois jogos Atrasados E cumpriu ele Hoje E aí O esporte Com essa Rodada Fechando essa Rodada O esporte Entrou no G4 Com 24 pontos E com um jogo A menos Por isso Que o esporte Ocupa Esse terceiro lugar E aí A gente vê Essa consolidação De Anderson Moreira E sua equipe Quando eu falo Equipe Não só A equipe Do Anderson Moreira Ali Mas O âmetro Geral De toda a equipe Do esporte Jogadores Treinador Da comissão técnica Do Anderson Moreira E também Da presidência Do esporte Que vem fazendo Um belo trabalho Esse ano E aí O esporte Conseguiu Essa vitória Diante O Vila Nova E aí O esporte Vai sim Ter mais jogos E aí A gente vai atualizando Você Com o decorrer Do tempo Com o decorrer Da semana A gente vai atualizando Você mais Vai ter sim Essa abertura De janela Vai ter contratações Pelo esporte O esporte Está aí Está essa resenha Todinha novamente Pelo Diego Souza Mas eu acho Que o Diego Souza Não vai Não vai Voltar Para o esporte Porque o Diego Souza Está esperando O Grêmio Formalizar Essa sua Renovação Até o final Do ano Se caso Caso o Grêmio Não Não queira Fazer sua Renovação Não queira Utilizar mais O jogador E aí Eu acho Que uma Possibilidade Muito remota Pode acontecer Sim Que o Diego Souza Venha Venha para o esporte Mas aí Fica complicado Porque aí a gente Sabe Que Eu acho Que o Diego Souza Até encaixa Assim Nesse time Do esporte Porém No lugar De quem Porque se for No lugar De Vagnilov Eu acho Que ele Não vai ser Titular No lugar De Vagnilov Porque vem Muito bem Vem sendo um Artilheiro Isolado Da Série B O Vagnilov Um cara Com 39 Anos Vem jogando Muita bola E está Já despertando Olhos De times Da Série A É uma Pauta Que provavelmente Eu venha trazer Aqui para vocês No nosso canal E aí No lugar De Jorginho Eu também Não vejo O Diego Souza Entrar ali No lugar Do Jorginho Porque O Jorginho É mais maneiro Sabe cadenciar A bola também Está jogando Muita bola No esporte E aí A gente não sabe Se o Diego Souza Vai vir Querer ser Substituto Nenhuma Dessas duas Posições E aí Fica Esse Vazio No ar Até o momento Não foi Falado nada Pela direção Do esporte E a gente Está acompanhando O que Está acontecendo Nos bastidores Do esporte Para saber Quem são os jogadores Que vão Vim para o esporte E aí A gente vai Atualizando você Desde já Eu peço a você Que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Comente Seu comentário É muito importante Para nós aqui Eu sempre vejo Vejo os comentários De vocês Tem comentários aqui Que eu fico sorrindo Porque É muita Muitas vezes É Sem noção Teve um comentário Que eu Eu ri tanto Que foi sem noção Que o cara Comentou Mas aí A gente Não vai Entrar Tanta discussão Assim Porque O time do esporte É um time Grande E está É um time Que é Muito temido Pelos grandes Do eixo Rio-São Paulo É um time Muito Muito temido Sim E aí A gente Pede a você Que comente Deixe seus comentários Que é muito importante Então galera Era isso que eu queria Falar para vocês Do jogo de hoje Então Beleza Valeu E até a próxima RUGO 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 RUGO